Fala seus lindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido, tá? Vídeozão rapidão aqui, informação pra você o seguinte É, ó o sol bonito nascendo lá atrás, ó Eita glória, já nasceu, né? Gente, nascer do sol que é muito lindo, meu Deus Olha, é, Deus abençoe sua vida, tá? Pra você estar aqui agora nesse vídeo, neste momento É, não faz isso, tá? De sair desesperado pra fazer declaração de IRS, não, tá? Calma, IRS você pode fazer até em junho, calma Tem muita gente desesperada já pra poder fazer declaração de IRS Não é assim, gente Fica tranquilo, as coisas vão dar certo Daqui a pouco tem gente fazendo vídeo, inclusive eu vou tentar fazer o vídeo aí Né, esse ano eu vou ter que declarar com a minha esposa Né, pelo fato da gente ter casado lá e tal Mas, depois a contribuição se junta E a gente consegue também, às vezes, ter um Uma porcentagem de imposto mais baixo Desculpa Mais baixo Porque a gente consegue É, um desconto melhor, né? Se for o caso de pagar imposto A gente consegue um desconto melhor Nas deduções E se a gente tiver tido aí É, um imposto muito acima A gente ainda consegue receber juntos Uma porcentagem maior também Então a gente vai fazer isso Eu vou ter que fazer isso agora É, casal Né, eu vou tentar gravar um vídeo É, mostrando como que faz a declaração lá Por, é, casal, né? Você que é família aí, é casal Você pode conseguir fazer isso aí também E, tem um individual Então eu vou fazer o IRS de alguém Vou pedir pra poder deixar eu gravar a tela Pra que você que vai fazer sua declaração de IRS individual Tá, que é só você Você saber também como fazer Então não se desesperem, gente Já tem gente cobrando 50 euros Quase 100 euros Pra poder fazer uma declaração de IRS Porque o povo já tá batendo cabeça desesperado Não é assim, ó Relaxa Tá Então, segura teu dinheirinho aí Porque as coisas aqui funcionam assim, gente Eu mostro aqui no canal Coisas Que o pessoal vai te cobrar Alto Euro Tá Coisinha boba assim Que eu E até eu poderia tá cobrando isso aí E eu não cobro Eu coloco aqui de graça Informação que eu recebo de graça Entendeu É assim que acontece Se você for lá Na 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 finanças Tá Você consegue uma informação lá Onde o pessoal vai te ajudar A fazer a declaração de IRS De graça Tá Então as pessoas vão lá Recebem isso Recebem isso de graça E te cobra Entendeu Então, gente Não seja assim Tá Espera Não seja afobado Desesperado Não Porque as pessoas estão ganhando dinheiro É em cima de gente desesperada Então para com isso Você nem tem dinheiro ainda Às vezes você tá aí Rapando O fundo da panela aí Para segurar aquele dinheirinho E você vai lá chegar Vai lá pagar 30, 40, 50, 60 euros Para poder fazer um IRS Sendo que você pode esperar mais um pouquinho E você próprio fazer Com menos de 10 minutos A sua declaração de IRS Principalmente a declaração automática Tá bom A outra declaração Que é a declaração Onde você tem que ficar Aplicando as coisas lá dentro Entendeu Isso É mais complicado E mesmo assim Tem vídeo no YouTube Explicando Isso daí Porque em 2021 Eu fiz a minha declaração de IRS Lá do Brasil Pelo telefone Pelo celular Tá Entrei no site Fui lá e fiz Olhando vídeos no YouTube Então Não se desespera Tá Tem muita gente Querendo ganhar dinheiro No seu desespero Valeu Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo Depois eu volto Com mais informações Fui